A gente fez amor Mas só por solidão teu corpo desejou Eu fui a opção, nós dois de novo Na sua cama A gente convidou que era só tesou Melhor numa retrô do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Vamos cantar! E aí? Que é meu corpo Só se for na minha canção, hein? Você cobra, eu não presto Eu não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora Foi você quem me usou quando eu só quis chamar Depois descartou, tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida querendo voltar Por outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito, você já não manda Aceita ou desencana A gente convidou que era só tesou Melhor numa retrô do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Que é meu corpo Eu não presto Tem que ser na minha condição Eu não presto Que eu não presto Eu não quero outra decepção O refrão é só de vocês Só quem tá apaixonado Tô fora Eu não presto Depois descartou, tive que me virar Agora é fácil Me ama, me ama E eu Vai ser do meu jeito Você já não manda Aceita ou desencana Eu não presto 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 Agora é fácil dizer que me ama Vai ser do meu jeito Vai ser do meu jeito Você já não manda Aceita ou desencana Esse é o clima Música do nosso CD e DVD pra vocês Se a saudade for te procurar Por favor não deixa ela entrar Eu tô chegando Música do Zona Sul Música do Zona Sul Pode ficar à vontade Assim vai ser melhor Caso encerrado Tô perdoado Amanhã o sol brilhará pra nós outra vez Sem ressentimento Sem ressentimento Te aturamos por dentro E uma nova história Vou viver com você Amor Que bom te abraçar novamente Sentir o que mais ninguém sente De corpo e alma De corpo e alma outra vez Amor Você é a felicidade Que transborda em mim de verdade Eu não posso jamais te perder Como vocês no surdo Maria Sei que as coisas não andaram bem Mas não deu ouvidos a ninguém Só o seu coração Assim vai ser melhor Caso encerrado Tô perdoado Amanhã o sol brilhará pra nós outra vez Sem ressentimento Já duramos por dentro E uma nova história Vou viver com você Amor Que bom te abraçar novamente Sentir o que mais ninguém sente De corpo e alma outra vez Amor Você é a felicidade Que transborda em mim de verdade Te perder Amor Que bom te abraçar novamente Sentir o que mais ninguém sente De corpo e alma outra vez Amor Amor Você é a felicidade Que transborda em mim de verdade Eu não posso jamais te perder Amor Não posso jamais te perder Amor Espera voltar Vai tocar, e quando tocar Vai perceber que na verdade Fiz só pra você escutar Eu vi com alguém, não sei ninguém Mas eu duvido que não vai se lembrar O nosso amor E eu, me cheio de você Sem te esquecer Dá um sinal que eu vou aí te buscar Desenlouquecer, desentorpecer Desembaraçar teu coração devagar Tantos sonhos, tantos beijos Tantos planos, tô no mesmo lugar Duvido que não vai se lembrar Nas loucuras, no desejo O meu jeito de te impressionar Joga a mão pra cima Em algum lugar Em algum momento Eu sei que essa canção vai tocar E quando tocar Vai perceber que na verdade Fiz só pra você escutar Ouvir com alguém Mas eu duvido que não vai se lembrar O nosso amor E eu, me cheio de você Sem te esquecer Dá um sinal que eu vou aí te buscar Desenlouquecer, desentorpecer Desenlouquecer 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 Tantos sonhos, tantos beijos Tantos planos, tô no mesmo lugar Duvido que não vai se lembrar Nas loucuras, no desejo O meu jeito de te impressionar Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Eu pensei de você Sem te esquecer Não, senão Eu vou aí te buscar Não pensei Desenlouquecer 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 Sonhos, tantos vídeos, tantos panos Pelo mesmo lugar Vindo que não vai se lembrar Nas loucuras, no desejo Do meu jeito de te impressionar Joga a mão pra cima aí! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Com vocês, vamos cantar na próxima canção Diego Tavares Já foi lá! Vamos lá! Se você chamar isso de amor Com o tempo vai aprender a estar errada De amor não tem nada Não sou eu pra bancar o começo Deixa a vida ensinar você se preparar O truco é certo e vai se arrepender Joga, joga fora toda a nossa história Só que se prepara que ela volta Cada vez que machucará Não vai demorar Chega, não dá Tentei me acostumar Não vai demorar Não vai demorar Não vai demorar Se você chamar isso de amor Com o tempo vai aprender, está errada De amor, não tem nada Quem sou eu pra mancar o professor? Deixe a vida ensinar, você se prepara O truco é certo e o que vai se arrepender Joga, joga fora toda a nossa história Joga e se prepara que ela volta Cada vez que machucar, não vai demorar Chega, não dá, tem que me acostumar Não aprende, já vou Vai passar, encontrar alguém pra me amar Chega, não dá, tem que me acostumar Não aprende, já vou Vai passar, encontrar alguém pra me amar Como eu te amei Como eu te amei Como eu te amei No contrabaixo Quem gostou faz barulho aí Que delícia Que mais gostoso esse, hein Dá mais um recado pra galera Amanhã estaremos mistura VIP no pagode patrão da Boate 022 Sabadão tem lançamento da nova música e do novo site do Grupo Sol Marrento Lá na Boate 022 também Zona Sul vai estar lá fazendo a participação É ou não é? São muitos eventos E domingo Todo mundo convidado pra curtir nosso samba quartel Estamos preparando aí Pra semana que vem, dia 9 Um domingo especial pra vocês A galera que acompanha a gente aí Aos poucos a gente vai falando Tá certo? Queria apresentar pra vocês nessa música O meu cupado de Soneca E dedicar essa música Rapaziada do Campo do Campo Teve acesso a segunda aí Nós estamos juntos Divisão Boa sorte Se Deus quiser a primeira Segura a turma hoje então Vocês soneca na tantam Um, dois, três, tremer Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer E dessa vez Seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Sua mão tocou, eu e você Um jeito assim, não de... As mulheres solteiras aqui do Baviera Vem, vem, porque você Eu adoro isso, hein E deixe o meu amor te elevar Solidão a dois é um castigo É um castigo Sem essa de querer complicar Nossa amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Nesse fim que não vem Nossa solidão Mas o seu amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca vi assim Eu nunca vi assim Vem cá me deixa te tocar Pra ver a luz do seu olhar E te falar meus sentimentos Não tem isso simples pra depois O amor tem planos pra nós dois Você mudou Mulheres solteiras do Baviera Mais uma vez Vem, 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 vem Por que você Oh, eu fico Deixa o meu amor te elevar Leu a solidão a dois é um Sem essa de querer Vamos cantar com a gente Só vocês, só vocês, só vocês Nosso amor Nosso amor Nossa paixão Você finge que A solidão Nosso amor é tão lindo E você Longe de mim Eu nunca vi assim Eu nunca vi assim Eu nunca vi assim Eu nunca vi assim Quero ouvir vocês, hein Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Não começa a história Tu levanta uma voz Depois se arrepende Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês Eu não sei por que o amor faz assim Eu quero saber aumenta o quê? Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo pouco Alô, Léo Peras E me dá um beijo Já era Já era E era as vezes que tentei contigo E era Para só o que você faz comigo Eu tento te esquecer mas não consigo Vou chorar Já era E era Quem nega Tu verá Tu espera Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Não começa a história Ou tu levanta a voz Depois se arrepende Vou deixar baixinho, hein Eu não sei, eu não sei Canta aí, vem, vem Eu não sei Eu quero saber aumenta o quê? Aumenta o quê? É o cara que fez o cavadinho E me dá o quê? Baixinho, baixinho, baixinho Já era Eu não esqueço que vim aqui contigo Olha só o que você faz comigo Eu tento te esquecer mas não consigo Espera Já era Se o mundo não derrubar já foi pra fé Ela poderá Poderá Espera Já era Eu não esqueço que vim aqui contigo Olha só o que você faz Eu tento te esquecer mas não consigo Já era Se o mundo não derrubar já foi pra fé Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Eu me dei todo pra você Alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa ilusão Você vê, Alimentei uma ilusão Você vê, Alimentei uma ilusão Você vê, Alimentei uma ilusão Eu duvido que alguém saiba cantar essa música Canta aí Duvido Duvido Eu duvido Eu duvido Que você não vá se arrepender Alguém amar como eu amei você Duvido Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido 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 E você não vá se arrepender Duvido 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 Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrer não é tão ruim Disfarça toda essa paca Deixa que eu me viro, deixa Se é dessa maneira Que você prefere, tudo bem, tudo bem Diz que me esquece E que não acontece Já fiz uma prece Pra você voltar Toda vez que eu olho pra você Sinto o meu corpo esprevencer E eu me convencer Pra que eu viva sem você E aí, aí! Só que mais... Disfarça Você não disfarça Eu não sei pra que Viver assim Sou... 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 Toda essa água Volta pra mim Volta pra mim Meu parceiro Grupos aqui presentes Tchau, 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 tchau Parabéns pra você Nessa data querida Nessa data querida Muita felicidade E aí, aí, aí! Ai, 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 ai! Pedi o paparabéns pra você Pedi o paparabéns pra você Bate palma pros aniversariantes aí! Você tá gostando Você tá gostando muito do negócio de salsa Tá não, Luiz? Bota a salsa nessa aí agora Que eu quero ver Ferecência aos nossos parceiros De somarredor! Eu amei Nem sempre se calcula um risco Mesmo assim eu amei Desperde sem tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra quê? Dá pra ser mais alto, hein? Dá pra ser mais alto, hein? Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor Alô, igual Fechar Aí você vem Me deu proteção Paixoninha Me mexeu com emoção Tira o fulminante No meu coração Já era, já era Alô, Filipão! O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero me ver Eu vou me ver Alô, Filipão! Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calcula um risco Mesmo assim eu amei Desperde sem tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo Eu sobrevivo sem carinho Pra quê? Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago O amor passou e fez estrago E o melhor Só vocês, só vocês, hein! Fechar O amor passou e fez estrago Me deu proteção Paixoninha Guarda Me mexeu com emoção Tira o fulminante No meu coração E aí? O amor quando cerca O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero me ver Eu vou me ver Eu vou me ver Já era, já era Já era Já era, já era O amor quando cerca Não dá pra correr Eu vou me ver Eu vou me ver Já era, já era O amor Já era, já era O amor Eu amei Mulheres solteiras de novo, hein? Pra te conquistar Eu tentei ser incrível Pra te namorar Eu fui Cavaleiro com você Abri a porta do carro Pra você descer Fiz um poema e botei Nas flores que eu te dei Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão era pra valer Todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho Tava tudo certo, mas do nada você me deixou Você me deixou Você me deixou Vá no novo amor Vá no novo amor Eu tentei ser incrível Pra te namorar Eu fui Cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você Você me deixou Você me deixou Você me deixou Eu tentei ser incrível Eu tentei ser incrível Você me deixou Você me deixou Você me deixou Eu tentei ser incrível Você me deixou Você me deixou Você me deixou Amor Amor Eu tentei ser incrível Eu tentei ser incrível Não tenho tanto aqui Eu tentei ser conceito Eu tentei ser Que eu sinto por você Eu queria viver a emoção Deixar acontecer O amor faz a gente fazer Tantas loucuras Faz a gente mudar de cara Mudar de figura Baixinho, aê! Queria ter você Só de barzinho do Zona Sul, no Babiera Eu não quero só ser um amigo Combinar esse meu fazer Você Quero amar vocês, vem, vem Quero te amar Eu vou tentar te seduzir Até a hora de dormir Quero te amar Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo Segura o samba Deixa esse creminho aqui Que eu tô gostando aqui É, Dedéu Dedéu, fica à vontade É, pô Os teus olhos refletem nos mesmos Do farol das estrelas Beleza, que beleza Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrelas É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente Eu me dei Sobrilho da nossa verdade Curar para a eternidade A estrela da felicidade Refrão só vocês, hein E aí? A primeira vez que eu te vi Lindo, lindo De rir Voei, voei Voei de prazer No céu de anil Qualquer lugar Lembrei mais uma aqui, ó Sol maior mesmo Amor Mais uma vez eu me atrasei Eu sei, perdi a hora No caminho Me lembrei Que essa noite é importante Hoje faz um mês Que nossos olhos se olharam A primeira vez Amor Receba as flores que eu comprei Na cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde O culpado é o meu coração E aí, Baviera? Eu Me abraça, meu amor Vai me perdoa Eu te amo Demais Não chego tarde Não chego tarde Nunca mais Vê Que a noite é nossa Abre seu coração E tranque a porta De amor De amor Vamos na carona do amor Carona do amor De amor Tá olhando pra mim? Não tem que olhar pra ele Exalta a samba Exalta a samba Era só você falar Desculpa, Diego O culpado era ele E tá ligado Não tem que olhar pra ele Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento A dor Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho bem melhor parar Dar um fim, né? Quero ouvir vocês Nunca mais Nunca mais vou esquecer Nos amamos Olha dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena Vou mudar aqui Pra te amar Me desenhei Me maior Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar Um sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Eu te amei Como jamais E ainda sinto Vocês, vocês, vocês Mas... Se liberta Se liberta Não foi, irmão Não foi, irmão O vento vai trazer Você pra mim Palmas pra você Palmas pra você Delícia Boa noite, tá certo? Vamos nessa A minha porta Tá sempre aberta Pra ela Bora, né? Por... Tô à procura De um amor Quem sabe A felicidade Mora em você Sei que talvez já se entregou de verdade Pra alguém que só te fez sofrer Procurar teu coração Desfazer essa ilusão De amar te proteger Eu não vejo outra opção Mas é sua decisão Se entregar ou me perder Deixa eu te tocar Pra te convencer Chega de sonhar Eu quero viver Não é ilusão O amor deixou a porta Aperta pra você Deixa eu te tocar Pra te convencer Chega de sonhar Eu quero viver Não é ilusão O amor deixou a porta Aperta pra você Sei que talvez já se entregou de verdade Alguém que só te fez sofrer Procurar teu coração Desfazer essa ilusão Desfazer essa ilusão De amar te proteger Eu não vejo outra opção Mas é sua decisão Se entregar ou me perder Se entregar ou me perder Deixa eu te tocar Não é ilusão O amor deixou a porta Aperta pra você Deixa eu te tocar Te tocar Pra te convencer Chega de sonhar Eu quero viver Não é ilusão O amor deixou a porta Aperta pra você Tô à procura De um amor Quem sabe A felicidade More em você Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Pode balançar o corpo assim Vem, balança, vem Por que você não cola do meu lado? Esquece os milhos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O gasto de estilo é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando Seu nome aqui dentro de mim Oh, 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 oh Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, nosso amor tá tão lindo Quero ver você tão triste assim Vamos cantar, vamos cantar Vem, 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 vem Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Bate na palma da mão aí Tchau, 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 tchau Vem, vem Por que você não cola do meu lado? Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Só vocês, só vocês Vem, vem, vem Sorria que eu estou Sorria, nosso amor tá tão lindo Sorria que o prazer vem cruzando a sua sim Eu quero apresentar pra vocês o meu cantor PC Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando Seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Não quero ver você tão triste assim Pequeno intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta Sorria que o coração tá gravando Sorria que o coração tá gravando Sorria que o coração tá gravando Vamos lá. 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 Alô Flavio. Quemisha Oi. Opa. 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 Esse porque ó. Antenaoli tira que vem. Cebola. Opa. Entencinha. Não? Opa. Teve. Não só valeu pra aprender Se valeu, se valeu Agora vem Só mais uma, só mais uma E pra vida de solteiro eu voltei Pode partir que eu esqueço que te amei Olho pra praça de codo e chorei Sei que essa hora dá a mãozinha pra cima Legu, 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 legu Legu, 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 legu Mas pode até demorar, mas eu vou Esquecer o que ficou pra trás Não, 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 posso até me entregar, mas não vou Esquecer de viver nunca mais A bola vai botar baixinho, quero ouvir a voz de vocês, hein Canta aí, quantas amizades que eu deixei de lado Não valeu de nada Se valer Agora vem Eu voltei Pode partir que eu esqueço que te amei Pode ir pra trás, se é de quando eu nem chorei Sei que essa onda o Senhor me adora Lê, 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 l O Jona Sul sempre costumou pegar músicas de outros ritmos e encaixar aqui no nosso clima. E a gente pegou duas músicas que já estão estouradas aí, juntamos elas duas e fizemos mais ou menos isso aqui pra vocês. Se liga só. Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor, de ver TV contigo no meu cobertor, é bom demais, amor, sentir o teu carinho. Não me deixo sozinho, que eu sou filho da boca, no quarto da cima e beijo na boca. As meninas dançando, o mundo se acabando, eu libero a tequila, o risco é novinha, já vem rebolando, pronto pra ousadia. Eu vou te honrar e eu vou vagabundo, mas ela suíte, alivia o estresse, eu sei que a mulherada é a criptomida que me enlouquece, amor. Amor, ficar sozinho dá caô, vê se me entende por favor, eu sou do jeito que eu sou, se você der mole eu vou, se você der mole eu vou, eu vou. Eu vou te sozinho, e eu sou vida louca, quando eu perco o controle eu pato pra cima e beijo na boca. As meninas dançando, é o mundo se acabando, eu libero a tequila, o risco é novinha, já vem rebolando, pronto pra ousadia. Até de madrugada vai ter cachorrada e amor vagabundo, a festa na suíte, alivia o estresse, eu sei que a mulherada é a criptomida que me enlouquece, amor. Amor, ficar sozinho dá caô, vê se me entende por favor, eu sou do jeito que eu sou, se você der mole eu vou, se você der mole eu vou, eu vou. Amor, ficar sozinho dá caô, vê se me entende por favor, eu sou do jeito que eu sou, se você der mole eu vou, se você der mole eu vou, eu vou. Amor, esse bebê não dá caô Vê se me entende, por favor Que eu sou do jeito que eu sou Se você der mal, eu vou Se você der mal, eu vou, eu vou Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa E na balada é a rainha da dança Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa E na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Eu vou pedir pro DJ Voltar um som te chamar A batida é empolgação Ela desce e vai até o chão É a mistura do partido e o tamborzão Se dança ela lenda, então vai Então vai, então vai Provocando ela desce Então desce, então desce, então desce Ela tem a verra e ela tem Estilo cor em pira E faz o quadradinho Então rebola Rebola, rebolando ela desce Ela faz a verra e ela acaba comigo Já coloquei top e também tem estilo Quando ensina E faz o quadradinho Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa E na balada é a rainha da dança Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa E na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Eu vou pedir pro DJ Soltar um som te chamar A vida é empolgação Ela desce e vai até o chão É mistura de um partido Tão bozão Então desce, então desce Então desce, então desce Já coloquei a rainha Ela acaba comigo Já coloquei top e também tem estilo Quando ensina E faz o quadradinho Então rebola Rebola, rebolando ela desce Já coloquei top e também tem estilo Quando ensina E faz o quadradinho Então rebola Rebola, rebolando ela desce Já coloquei a rainha Ela acaba comigo Já coloquei top e também tem estilo Quando ensina E faz o quadradinho Vou desafiar você Quem gostou faz barulho aí É com a mesma moeda que se paga E foi só pegar você com a mão na massa Que a vingança foi formando no meu pensamento Fiquei tenso Fui malando Derramei aquele choro Escarado, soluçado, mentiroso Acabou e o pior é que eu nem lamento Sem perder tempo Eu não vou deixar a ave preta me pegar Gostei de você Respeitei, mas sei lá Basta uma cena dessa Pra gente perder todo o respeito Não tem jeito Tá achando que eu sofri Fiquei mal Mas eu tô aqui Tudo bem Na moral Eu não tenho a intenção De te conquistar Mas eu tenho uma surpresa Pra te dar Hoje eu tô na pista Hoje eu tô sem medo Não vai ser como uma menina desconhecida Faz essa canagem Vai mudar a imagem Que os outros têm de mim E na hora Chegaram uma amiga Se não derro Se for ninguém ligar Eu tô meio do negro Para sentir na pele Como é ruim Mas saber Lê, lê, lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Mas é com a mesma moeda que se paga E foi só pegar você com a mão na massa Da vingança foi formando no meu pensamento Fiquei tenso O malandro derramei aquele choro Escarado, soluçado, mentiroso Acabou e o pior é que eu nem lamento Quero ouvir vocês, e aí? Eu não vou deixar Para ter que esmagar Mas tenho você que respeitei o privado Basta uma cena dessa Pra gente perder todo o respeito Não tem jeito Tá achando que eu sofri e fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem, na moral Eu não tenho a intenção de te reconquistar Mas eu tenho uma surpresa pra te dar Você não tem 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 uma surpresa pra te dar Vai mudar a imagem que os outros têm de mim E na hora Você não tem uma surpresa pra te dar Você não tem uma surpresa pra te dar Vai sentir na pele como é ruim Vai saber bem assim que eu aceitei o fim Lê, 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 lê Ei, deixa eu te levar pra cama Ela é linda, é uma delícia, mas é cheia de malícia Mas qualquer um se apaixonar Mas comigo ela fica louca, quando beija aquela boca Pega fogo, ela foge, depois vem me procurar Olha o que ela faz, mas não foge sim Chegante pra me provocar, cheio de gracinha Ela quer me dominar, joga bomba e corre, ela foge Porque sabe que dá choque, é um simples toque Ela pede pra mim, um explodiu Ela provou, repetiu, eu fiz direito, fiz o jeito que ela pede, mas Mas ninguém sabe, nem viu, eu como quero, sou descerto, quero sempre mais Ai, 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 ai Ela caiu na rede do papai Peguei daquele jeito, foi demais Mas ela é linda, é uma delícia, mas é cheia de malícia Mas qualquer um se apaixonar Mas comigo ela fica louca, quando beija aquela boca Pega fogo, ela foge, depois vem me procurar Olha o que ela faz, mas não foge sim Chegante pra me provocar, cheio de gracinha Ela quer me dominar, joga bomba e corre, ela foge Porque sabe que dá choque, é um simples toque Ela pede pra mim, um explodiu Ela provou, repetiu, eu fiz o jeito que ela pede, mas Um explodiu, mas ninguém sabe, nem viu, eu como quero, sou descerto, quero sempre mais Ai, 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 ai сильно Ela caiu na rede do papai Ai, 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 ai Ninguém daquele jeito, foi bom Explodiu, ela provou, repetiu, eu fiz direito, fiz do jeito que ela pede, mas Um explodiu, mas ninguém sabe, nem viu, eu como quero, sou descerto, quero sempre mais Ai, 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 ai Ela caiu na rede do papai Ai, 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 ai Perdi daquele jeito Ai, 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 ai Ai, 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 ai Perdi daquele jeito, foi demais Eu sei que ela adora meter bronca de pátio O pá de grife, cordão 18 quilates O carro importado tem até o próprio site Eu vejo a sua noite Pensei, ela só gosta de viver no bem bom Na praia só petisco feito a salmão Se tá com sede, bebe bom e chão Mas quando toca o samba, ela se arrepia e vem pro lado de cá Opa, opa Esquece toda frescorite, sem limites, vem pro lado de cá Opa, opa Ela pensa do salto, ela sobra descalça E aí me ganhou Do jeito que o povo gosta Onde ela vai no talentinho provocando Do jeito que o povo gosta Mexe pro lado, vai descer e faz gostoso Do jeito que o povo gosta Eu sei Que ela adora meter bronca de pátio O pá de grife, cordão 18 quilates O carro importado tem até o próprio site Eu vejo a sua noite Pensei, ela só gosta de viver no bem bom Na praia só petisco feito a salmão Mas quando toca o samba, ela se arrepia e vem pro lado de cá Opa, opa Esquece toda frescorite, sem limites, vem pro lado de cá Opa, opa Onde ela vai no talentinho provocando O jeito que o povo gosta O povo gosta Quem gostou faz barulho aí Hoje acordei e me lembrei O que sonhei, o que não sei Me fez tão mal Só de ruim Não foi legal Perdi a você Nem sei porquê Nem como foi Aconteceu Eu não gostei Foi tão real Até que eu mudei Esse medo Agonia Me fez pensar Me fez pensar Na nossa vida Eu te amo E devia dizer Todo dia Meu mundo tem um jeito Todo seu Todo seu Um metro e sessenta e cinco Um salto sete Um sapato cinco O sol Seus olhos O mudão de cor Demora no banho E fazendo amor Eu sei Seus olhos Seus olhos Seus olhos Seus olhos Não quer Não quer ver filhos De tristeza Envelhecer Sem você Eu te amo E te escolhi Pra viver Vamos cantar Esse medo Agonia Me fez pensar Na nossa vida Eu te amo E te via dizer Todo dia Eu não toquei Vou deixar o baixinho Que eu não vi vocês cantando Em Todo seu E aí, Bavia Um metro e sessenta e cinco Seus sete Sapatos Seus olhos 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 Não quer ver filhos Nem de entristecer Não imagino Envelhecer Sem você Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo E te escolhi Pra viver Sem você Eu te amo E te escolhi Eu te amo Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Duas horas O nome Clama do que tem O nome da música Coisas do coração E pra cicatrizar podem demorar E às vezes deixam mágoas Eu sei que sou apaixonado por você Tentei achar a forma certa pra dizer Estou de peito aberto E pra gente dar certo eu não cuido mais de você Você cuida mais de mim Duas horas da manhã E ainda estou aqui Dando um retrato seu Pensando em tudo que falou A forma que agiu Será que a gente se perdeu? A gente passa o dia inteiro muito bem Mas reclama do que tem Vou deixar baixinho, hein? Canta aí! E pra cicatrizar E às vezes deixam mágoas Eu sei que sou apaixonado por você Tentei achar a forma certa pra dizer Estou de peito aberto E pra gente dar certo eu não cuido mais de você Você cuida mais de mim Você cuida mais de mim Cuida mais de mim Mandar um beijo pra Júlia Aniversário antes de hoje também Beijo, Júlia! Tô precisando de mais desse abraço Tô precisando juntar meus pedaços Vou te contar com detalhes Porque eu tô triste e graça Já faz um tempo que eu não te desejo Não te procuro e nem peço em suas vezes Sinto que a nossa história está grande Eu cheguei até fazer as malas Eu chorei ao decorar as falas Mas pra que esse eu sei que a gente ainda se ama Vou avisar pra gente se entender Tenho plano pra reacender A nossa chama Minhas balas estão prontas Mas também tem vão pras suas Vamos pra uma lua de mel Passa eu me apaixonar Traz de novo aquele olhar Passando me paralisou Atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Esquecida por favor Vale a pena lutar Pra salvar o nosso amor Já faz um tempo que eu não te desejo Não te procuro e nem peço os seus beijos Sinto que a nossa história está caindo No fim Eu cheguei até fazer as malas Eu chorei ao decorar as falas Mas pra que esse eu sei que a gente ainda se ama Eu vou avisar pra gente se entender Tenho plano pra reacender A nossa chama Minhas balas estão prontas Mas também tem vão pras suas Vamos pra uma lua de mel Passa eu me apaixonar Traz de novo aquele olhar No passado No passado No passado O passado me paralisou Atravessando a lua Abre esse sorriso pra mim No passado No passado Me aceita por favor Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor E a palavra está ao contra, porque eu também tenho a paz Quando eu te falo aqui, eu te faço a saída da paz Faça, faça, faça E não vai querer olhar Faça, não vai querer olhar Faça, não vai querer parar, estou atravessando a rua E a nossa vida aqui, seja lá pra onde for Diz que aceita, por favor Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor Vamos lançar! Quando a noite chegar, não vai ter jeito, eu vou curtir O sol legal, o sol apagar A neia mais forte tá em mim, é natural De uma hora eu já fui, o sol lutado, a batucada Na zona norte eu te fui, hoje tem samba, eu vou curtir Dois, 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 dois Se na vermelha eu aqui parado Eu faria! Por um momento contém ao passado Se a loucura sem acordado Com você é rei, tudo bem, isso é passado Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, Baviera Solta a voz com a gente Vem, 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 vem! Ô, Alexandre! Eu tô sempre na boa Eu vou me afastar Eu só quero viver É bem especial Deixa tudo acontecer Acho que olha a noite chegar Não vai ter jeito, eu vou curtir O sol legal, o sol apagar A neia mais forte tá em mim, é natural De uma hora eu já fui, o sol lutado, a batucada E com luz na zona norte Hoje tem, hein? É tais, é tais, é! De uma hora e meia eu aqui parado Por um momento voltei ao passado Se a loucura sem acordado Com você é rei, tudo bem, isso é passado Toma aí que eu já tô embalado Bate na palma da mão e canta aí, Baviera Vem, 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 vem! Alô, Boninho! Deixar o sol me levar Tudo divertido é valer Toma, vou parar de dançar Tente amanhecer Toda a lua e alta estão Se você quiser eu viver O momento é especial Deixa tudo acontecer Eu tô de boa, curtindo a vida Com tudo em cima, sem fantasia Cheio baixo astral A mente limpa, coro de tabu Se dirigir, nem beber Se beber, nem ter, tão lamento Já deu a hora, eu ainda aqui sozinho Aí decora, tô voando a veia, meu parceiro Então demora, então rola bola Trata, tô do banheiro Cheio de toque Deixar o sol me levar Duarte de palma da mão e canta aí, Baviera E não vou parar de dançar Tente amanhecer Deixar o sol me levar Se você quiser eu viver O momento é especial, eu vou Não me deixa o homem levar Não me dividir, não vai querer Não vai me dançar, eu te amanhecer Não vou me alcançar, você quer viver O momento é especial, não me deixa tudo acontecer Quando penso em desistir, eu paro Reflito no que posso ser melhor Não sei em ti, e vai ser bem pior se não me ouvir Mas eu me esforço porque considero Sempre abro a guarda, pois te amo e sou sincero Mas se nada adiantar, você nunca vai poder cobrar Se o amor que eu quero te dar Eu vou em frente, sou insistente Um dia eu acerto e ganho o seu coração Vou em frente, sou insistente Dá só uma chance pra felicidade entrar Não sei em ti, e vai ser bem pior se não me ouvir Mas eu me esforço porque considero Sempre abro a guarda, pois te amo e sou sincero Mas se nada adiantar, você nunca vai poder cobrar Esse é o amor que eu quero te dar Não vou no caixão de pra te agradar E eu vou em frente, sou insistente Um dia eu acerto e ganho o seu coração Um dia eu acerto e ganho o seu coração Posso mostrar que o amor acaba E os sonhos vão se tornar errar Eu vou em frente, sou insistente Dá só uma chance pra felicidade entrar E o seu amor que eu quero te dar E o seu amor que eu quero te dar E o seu amor que eu quero te dar E o seu amor que eu quero te dar Eu vou em frente, sou insistente Um dia eu acerto e ganho o seu coração E só sou mostrado que o amor acaba E os sonhos podem se tornar errar Eu vou em frente, sou insistente Dá só uma chance pra felicidade entrar E nos completar E você tá nem aí E você tá nem aí E você tá nem aí Mas eu vou no nosso CD, DVD 10 anos Pensa, não vai fazer loucuras pra depois se arrepender Entenda Meu desejo é quem mais que o simples querer Não tem porquê agir assim Querer ficar longe de mim Só faz doer Pensa, eu sei que o nosso relacionamento já não tá legal Entenda São crises que acontecem com qualquer casal Mas desistir ao temporal Prova que existe um amor Maior que a dor Maior que tudo Tenta reviver Eu faço tudo pra você lembrar Como tudo começou Como tudo começou Lembra aquele dia Um instante que eu tive passar Um universo conspirou Tudo era motivo pra sorrir e a gente se entregar Era o auge desse amor Pode acreditar A nossa história não acaba aqui Chega dessa dor Pensa, eu sei que o nosso relacionamento já não tá legal Entenda São crises que acontecem com qualquer casal São crises que acontecem com qualquer casal Mas desistir ao temporal Prova que existe um amor Maior que a dor Maior que tudo Tenta reviver Eu faço tudo pra você lembrar Como tudo começou Lembra aquele dia Um instante que eu tive passar O universo conspirou Tudo era motivo pra sorrir e a gente se entregar Era o auge desse amor Pode acreditar A nossa história não acaba aqui Chega nessa dor Quando a dor Eu faço tudo pra você lembrar Como tudo começou Lembra aquele dia Um instante que eu tive passar O universo conspirou Tudo era motivo pra sorrir e a gente se entregar Era o auge desse amor Pode acreditar A nossa história não acaba aqui Chega nessa dor Oh, 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 oh Galera, tá chegando a nossa hora A gente queria Agradecer mais uma vez aqui A toda a direção aqui do Baviera Pelo convite pra gente estar aqui Mais uma quinta Toda quinta rola uma banda diferente Aqui da nossa cidade Baviera sempre prestigiando as pratas da casa É sempre um prazer imenso Estar aqui Obrigado pela presença, pelo carinho de cada um de vocês Fiquem com Deus E a gente escolheu essa música pra finalizar Nosso show Uma música Super importante pra gente Nesses dez anos de carreira do Zona Sul E eu tenho certeza que todo mundo Vai cantar com a gente Pra gente fechar bonito Essa noite bacana, tá certo? Chega a madrugada Você telefona Mas se eu não atendo Bate em minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Fico dividido Quando lance a pele O coração que paga Será que vale a pena Eu te perdoar? Quero ouvir mais uma vez, hein? Pode ser mais alto Vem, 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 vem Chega a madrugada Fico dividido Fico dividido Escova-se a pele 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 Vou resolver Vou resolver Você mudar Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentir egoísmo Tô cansado de viver um jogo E você vai cuidando da sua vida Com seus interesses Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai, se eu me canso E te deixo pra lá Diz que não dá pra me impressionar Chega a madrugada Fico dividido Fico dividido Mas se eu não há tempo Bate minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Como é que é você? Fico dividido Pois é cara é cara Quando lance a pele O coração que paga Suas atitudes Me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar? Vou resolver Pagar pra ver Você mudar E assim sempre culpado Pago para sem a chance De me defender Nunca tentou me entender Vai cuidando da sua vida Com seus interesses Vem em primeiro lugar Galera, obrigado pelo carinho de vocês Vamos soltar a voz com a gente Pra fechar bonito Canta aí, canta aí, canta aí Chega a madrugada Obrigado, gente Fiquem com Deus Até uma próxima, se Deus quiser Valeu, valeu Fico dividido Cara e fraca O lance é pele O coração que paga Fica parmejana Pra tudo Mas não quer picadinho Vou resolver Pagar pra ver Mudar Obrigado, gente Fiquem com Deus Tchau, 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 tchau Já nem sei direito Bem quem é você, não Tive que ver O lance é pele O coração que paga Suas atitudes Me fez em pensar Será que vale a pena Eu te ver E aí? Vamos resolver Obrigado, gente Fiquem com Deus Valeu Tchau, 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 tchau Obrigado, Baviera Valeu Até amanhã Na 022 Mistura VIP Zona Sul E de bobeira Domingão Tem Zona Sul No quartel do shopping Samba, quartel Valeu, valeu Fiquem com Deus Impala ligão E aí Pela ligão Pela ligão Airlines Mance Pela ligão E aí E aí R Tchau, tchau.